A eleição foi realizada nesta Assembleia na sede da ANSOP. O prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, que dirigiu a entidade em 2022, se disse grato pelo período que esteve à frente da ANSOP. De maneira muito simples, quero agradecer a todos os prefeitos que acreditaram no nosso trabalho desse ano, a vocês da imprensa que sempre divulgaram, sempre foram parceiros, aos servidores da casa, enfim, a comunidade em geral. Foi eleito por aclamação para dirigir a ANSOP em 2023 o prefeito de Coronel Vivida, Anderson Barreto. Disse que vai valorizar pautas já estabelecidas pela diretoria que deixa o comando da entidade. São agendas municipalistas muito importantes, junto às esferas de governos, tanto a nível estadual como federal. E nós pretendemos, tão logo nós assumimos a entidade, junto com toda a nossa diretoria executiva, planejar o ano 2023, mas claro, não abandonando as pautas que já foram encaminhadas pela atual gestão. É tradição, presidente de uma micro região e vice de outra. Para 2023, vai ser vice o prefeito de Pranchita e Luir Nelson. Vamos representar a região da fronteira e também a micro região de Francisco Beltrão, já que o Anderson faz parte da micro região de Pato Branco, que vai ser o nosso presidente. Nós queremos primeiro parabenizar a atual diretoria, que está se encerrando neste ano. Foi um trabalho bastante intenso. E também dizer que junto com o Anderson, com os demais companheiros da diretoria, com todos os prefeitos, pretendemos dar continuidade naquilo que já vinha sendo feito e novas ideias também que nós vamos sentar e discutir nos próximos dias.